Os Ritchie, quer dizer, os Clamulons estão atacando. Deixa comigo, Capitão. Ela morreu, Torque. Ele morreu, Torque. Ele tá morto, Torque. Nossa, tamo perdendo todo mundo. Que bom que todo mundo tá morto. Então, quem é o próximo, você ou eu? A Artemis vai me matar por isso. Conta pra eles. Tá bom. Acho que sou eu. Cadê o Waller? Não, não. Macaquinho! Aí, eu vou te pegar. Você já cansou do programa? Bom, vamos ver o que tá passando. B-A-T-R-U-L-H-A-V-I. Patrulha do destino, vai! Macaquinho! Aí, maninho, pra onde você foi? Garfield! O que houve? Garfield, para com isso. Você está me assustando. Não, 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 não. O seu pulso tá tão fraco. Garfield! Agora, quem eu tava procurando? Um elefante nunca se esquece. Então, agora eu tenho que lembrar. Se lembra de mim? Isso. Quer dizer, mulher elástica. Você tá certo. Agora, deixa eu te apresentar pro resto da Patrulha do Destino. Chefe, homem robô e mulher negativa. Bem-vindo ao time, Mutano. É isso aí! Que seja. E meu marido, Steve Dayton. Também conhecido como o Magnífico Mento. Encantado. Eu sei. Garfield, eu fiquei arrasada quando eu soube da Mary. Sentimos pela morte da sua mãe. Ela era a minha melhor amiga e eu sinto muita falta dela. Eu nunca vou tomar o lugar dela, mas eu vou tentar ser uma boa mãe pra você. Obrigado, Rita. Agora, espera aqui. Tá legal? Todos nós temos que ir a uma missão e morrer. Não! Beleza, vamos nessa. Patrulha do Destino, atacar. V, A, T, R, U, L, H, A, vai! Patrulha do Destino, vai! Nós somos a Patrulha do Destino. Nós saímos e morremos em missão. É assim que a gente é. Não sabemos o que fazer quando temos um problema pra enfrentar. A gente tá bobo e secado em jogar esse jogo de cartas. Não adianta chorar agora, garganta e dar faltas no mesmo lugar. Mulher Elástica, Rita, por favor. Eu já perdi uma mãe. Não posso perder você. Muito bem, Patrulha. Vamos nessa. M, O, R, 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 R. Morrer! Vamos correr! É! A gente não vai sobreviver. Não, não, não. Não posso ver isso. Preciso sair daqui. Tá tudo bem, Gar. Agora que as suas mães morreram, você pode vir morar com a sua irmã mais velha. Aí, é verdade, porque eu sou seu irmão de uma outra mãe e de outro planeta. Onde você pensa que vai, mento? Olá, Garfield. Estou ficando com medo. Como eu poderia me esconder de vergonha por anos? E depois ressurgir, reivindicar direitos parentais duvidosos, afastar você da Miss Marte e explorar seus metapoderes se me tornar vivo? Caramba, ele é um babaca. Nem fala. Você não precisava ir com o mento. A Megan estava disposta a lutar por você. É verdade. Eu tinha 14 anos, não tive escolha. Ah, é mesmo. Bom, não adianta ficar com ela, então. Megan! É melhor trocar de canal. Megan, Connor. Por favor, eu não sei mais o que fazer. Para! Tá brincando? Esse garoto verde tem que ir para o hospital. Esse garoto verde é meu irmão. Eu sei do que ele precisa. Oh, que isso? Coloca a gente no chão. Obrigado, pessoal. Agradecemos a ajuda, mas deixa com a gente. Ah, e devolvemos a marca depois.